Então, dando continuidade aqui, esses frames são quadros da minha animação. Ele está falando que vai trabalhar aqui com 100 frames, com 100 quadros. Por enquanto, eu vou deixar nesse valor que é o padrão. Onde está a minha linha do tempo? Posicionando ela aqui embaixo, onde eu estou com o mouse, onde eu iniciei esse ponto verde aqui. Posicionando o mouse aqui, entre ela e a área de cima, eu posso aumentar um pouquinho. Vou ampliar um pouquinho aqui para a gente visualizar mais. Inicialmente, ela está com 250 frames aqui. 250 quadros para a minha animação. Aqui tem o quadro inicial em start e aqui tem o quadro final. Se eu quiser que ela trabalhe só com 100, eu coloco aqui 100. Então, significa que eu vou utilizar agora somente 100 quadros aqui para a animação. Justamente o padrão que está ali. Se eu deixasse 250, o que aconteceria? E aqui 100, ele usaria apenas os 100 quadros e ficaria um espaço aqui onde eu pudesse depois acrescentar uma outra animação, uma outra coisa. Como eu não quero, eu restringi apenas 100 frames mesmo essa animação. Nós vamos, então, depois entender um pouco mais sobre isso. Como eu aumento a minha linha do tempo. Como eu coloco ela para ficar somente aí de acordo com o tempo da animação. Então, nós vamos estudar mais uma aula específica sobre linha do tempo. Então, aqui eu tenho no Evaluation Time a opção para que eu possa começar a inserir quadros chaves ou keyframes. O que é isso? Cada animação tem os seus quadros chaves, os seus keyframes, que são pontos que indicam etapas da animação. Então, aqui nessa aqui que é muito simples, eu sou uma órbita de câmera, eu posso ter apenas um ponto chave que é no início. Poderia ter dois também se eu quisesse colocar um no final para parar ela em algum outro local e tal. Mas, inicialmente, eu não preciso. Então, eu preciso de um quadro chave apenas no início para pedir que ela orbite aqui. Mas, vamos supor que eu quisesse que ela chegasse até a metade e parasse aqui acima, 180 graus. E depois ela retornasse até outro ponto. Então, nesse momento aqui, eu teria que criar um outro quadro chave para dar uma nova direção à câmera. Então, que entendam como keyframes, pontos aí da nossa animação. Eu vou fazer o seguinte, para criar um keyframe inicial, eu tenho aqui a minha linha do tempo começando no zero. Basta eu vir aqui em Evaluation Time com o botão direito e aqui eu tenho algumas opções. Dentre elas, a primeira que é inserir um quadro chave, inserir um keyframe. Esse keyframe, ele foi inserido, então, no início da minha animação, onde estava aqui essa seta verde ali, que demarca o andamento da minha linha do tempo. Então, ela marca ali o tempo da animação. Aqui em Evaluation Time, se eu pressionar o botão esquerdo e ir arrastando, olha lá o que acontece com a minha câmera. Vejam lá. Ela vai, então, girando. Ela vai andar. Opa, foi muito ali. Ela vai andar em volta aqui do meu objeto. Eu vou voltar ele, porque sem querer a gente acaba pressionando o mouse ali. Deixa eu dar um Ctrl Z. E ele vai muito rápido. Então, aqui, vou orbitar ela. Opa, foi novamente. Deixa eu dar um Ctrl Z para ele voltar. Então, só você pressionar um pouco mais devagar, como eu estou gravando aqui, fica mais complicado. 25, opa. Ctrl Z novamente. Estou apanhando aqui para ele. Então, até o 21, mais ou menos. Até o 25, ele vai fazer 1 quarto. Então, vão ser, na verdade, ali, 100 quadros. Eu posso colocar até 999 aqui já. Deixa eu colocar aqui para me facilitar. Ele vai parar um pouquinho antes. Se eu completar 1.000, ele dá o 100 aqui, os 100 frames que eu quero. Então, olha, beleza. Pode ser 999.900. Tá bom, ele praticamente orbitou tudo aqui. Então, quando eu completar o 100, ele para no ponto inicial ali de onde ele tinha começado. E como ela vai ter um início e um fim, é interessante que eu aplique também um keyframe no final. Então, para isso, eu vou clicar sobre essa barra verde. Vou arrastar até o final aqui, que é o meu centésimo quadro. Tá joia aqui acima, ele mostra. O meu evaluation time, ele ficou verde. Vou diminuir um pouquinho aqui, só para facilitar a órbita aqui. Vou aumentar um pouquinho. Já posso até colocar o valor, que eu sei que é 999. Aqui, no caso, pode ser 999. 999. Opa! Ok. Ele vai orbitar praticamente o 100. O máximo ali vai ser 100. E nesse ponto aqui, eu quero que seja o final, o termo da minha animação. Então, o que eu preciso fazer também é inserir um keyframe. Eu quero que a minha câmera pare de orbitar justamente nesse ponto ali. Se eu andar aqui com o mouse, olha lá, na minha linha de animação. Se eu andar carregando essa linha verde, ele vai fazer aquilo que eu pedi ali, que é a câmera orbitada. Deixa eu ampliar um pouquinho, porque senão fica meio ruim de vocês visualizarem. Repara que ela está orbitando ali, dando várias voltas dentro aí do meu objeto. Então, bem prático, bem fácil ali. Mas por que ela deu muitas voltas? Justamente porque eu coloquei, eu joguei um valor ali muito, muito alto. E cada valor que eu coloquei, ela rodou ali uma vez. Se eu pressiono aqui um Alt e A, ele já roda a minha linha do tempo. Ficou muito rápido ali, justamente porque eu joguei valores muito altos. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu dar um pause aqui embaixo. Aqui embaixo também tem uns botões para que eu possa iniciar a minha animação. Se eu clicar sobre os meus pontos aqui, linha 1 e linha 100. Eu coloquei um valor aqui, 999. Deixa eu pôr dessa forma aqui. 999.0. Ainda ele vai interpretar como um valor muito alto. Então, vamos lá. Vou só 99. Ok. 99, então, ele vai entender como uma órbita apenas. Só que no primeiro, como eu teria também lançado o valor, eu tenho que fazer a alteração. Só que não vai adiantar, na verdade, eu mudar só no primeiro e no último, porque os que estão entre eles, estarão com o valor alto, como eu tinha colocado. Então, na próxima aula, nós vamos diminuir isso aqui, para que a câmera rode aqui em uma velocidade menor. Senão, quando eu colocar um objeto aqui no meio, vai rodar tão rápido que não vai dar para visualizar esse objeto. Obrigado. Obrigado.